Foi uma mulher que segue direitinho todos os cuidados, exames, não é? É verdade, e foi na verdade justamente esses cuidados que fizeram ela descobrir, né? Exames de rotina. Esses exames de rotina que são importantes, que as pessoas às vezes falam Ah, mas eu tô bem, pra quem eu atraso? Quem procura acha, as pessoas falam isso, né? A gente só acha que a gente tem, né? Exatamente, a gente só acha que a gente tem, e já que se foi pra achar alguma coisa que você ache no estágio inicial, igual a Fátima encontrou, né? Exatamente. Porque isso realmente aumenta muito a possibilidade de cura, né? Quando você acha no estágio inicial. Então o que aconteceu foi isso, a Fátima que tem 58 anos, né? Tava fazendo seus exames de rotina e acabou descobrindo esse câncer de útero em estágio inicial. Realmente, foi um baque. É um susto. Ah, sim, né? Porque ninguém quer ter um diagnóstico desse, né? É assustador, sem dúvida. É, porque você não sabe nem, por mais que no exame fale assim, ah, estágio inicial. Vamos dizer que eu não encontro ninguém que fale assim, ah, que legal, que bom. Não se fala, ah, vamos ver se de fato é assim, se não pode ser algo que esteja também num outro órgão. É lógico, tanto que ela vai operar. E é na hora da operação que a gente tem a extensão real de qualquer doença, principalmente do câncer, né? Exatamente. E realmente foi um baque, né? Segundo informações pra ela, pra família, pros amigos. É normal, né? Quando você recebe um diagnóstico desse, você dá aquela coisa, opa, sabe assim, você toma um choque de realidade muito grande. Sim. E ela foi nas redes sociais com toda a transparência que você fez. Ela fala isso, né? Ela fez um post, né? Ela fez um post, justamente, que a gente pode pôr a tela na tela, pra gente ver o que ela realmente diz. Coloca a tela cheia, por favor. Obrigada. Olha lá. É isso. É isso. Tem forma melhor? Não. Não tem, gente. É direta, né? A forma direta. A forma direta, transparente. Ninguém tá falando nada, porque já sabe que ela mesma já disse o que é. Sim, e assim, é uma figura pública, é muito querida. A forma que ela publica, a foto linda que ela escolheu também traz esperança. Ela abre espaço pra que amigos, companheiros e fãs também se manifestem na própria rede social. Eu acho que é uma forma incrível, limpa e honesta, independente da notícia. Essa não é das melhores, mas é melhor. É uma maneira de você segurar também as especulações, as pessoas falarem, olha, Fátima, alguém de um hospital, alguém de uma clínica que fez o exame, vazar alguma coisa e falar, Fátima, tá com alguma coisa, aquela coisa. Isso facilita muito, né? E ao mesmo tempo, toda vez que eu vejo alguém agindo dessa forma, eu lembro da Ana Maria. Claro. Que aí você ajuda as pessoas que também estão passando por algo similar ou que em breve poderão ter um diagnóstico desse e que olham e falam assim, puxa, até ela teve, qualquer um, todo mundo pode ter qualquer coisa. Então, eu vou lutar e vou atrás de fazer o que tem que ser feito. Então, já marcou a cirurgia logo, já vai fazer o que tem que fazer, não sei se vai tirar todo o útero, se vai tirar uma parte, não sei o que vai ser, mas enfim, vai fazer o que tem que ser feito e pronto. Porque já é mãe. Muitas mulheres, isso que eu ia falar, muitas mulheres já tiram o útero, né? Ah, muitas. Por N motivos, né? Até pra evitar, talvez, uma doença. É, mas aí depende se a pessoa já tem alguma predisposição, alguma coisa. Mas acontece muito, né? Mas acontece. Gente, acontece de tudo com todo mundo. Você é famoso, você é anônimo, você é rico, você é pobre. Acontece com todo mundo. Olha o Covid aí que não tá deixando a gente mentir. Não, ninguém tá imune a nada. Ninguém tá imune a nada. Essa é a verdade. Agora, o importante é que a gente fale justamente disso. Quanto antes a gente tiver um diagnóstico, melhor. Ah, mas você tá nessa época do coronavírus, eu não vou fazer os exames. Gente, eu fui fazer esses dias, porque a gente não sabia se minha prótese, eu ia ter que trocar as pressas, o silicone, se não ia. No fim, eu vi que não tinha. Mas tem que ir lá e tem que fazer. Vai toda bisuntada de álcool gel, passa álcool gel na máquina. E faz, tem que fazer. Se tiver que operar, opera. Se não tiver que operar, ah, pode esperar. Ah, não é nada sério, fechou. Ótimo, mas não tem que ter medo. E a desculpa não pode ser o coronavírus. Sem dúvida. Não é? E olha que legal também, a gente falando do quanto isso serve pra que façamos e sigamos esse caminho também. E outra coisa legal. A Natasha, né? A esposa do William Bonner. Ah, ela é muito querida, né? Quer dizer, ela também se manifestou. Gente, as pessoas adoram criar picuinhas. Às vezes, onde não existe. O mundo dos famosos é muito assim. E nesse momento, olha que legal. Ela vai lá, se manifesta com frases de apoio. Isso é muito importante. Tem, a gente tem aí também, a gente. Tem aí, separado. Eu só queria dizer também que eu tenho aqui o texto da Ana Maria Braga. Também legal. Ah, a Ana também falou. Que é a Ana Maria Braga. Porque, olha só, a Ana Maria, vou te contar essa, que a gente já tá enfrentando o quarto câncer. Então, gente, bravamente, né? Bravamente. E, enfim, hoje, durante o programa, ela acabou mandando um recado pra Fátima, né? Olha o que ela falou. Ela falou assim, a Fátima, ela deve estar atrapalhada hoje, porque qualquer pessoa fica atrapalhada quando recebe uma notícia como essa. E ela sabe bem. Parece muito assustador, mas como a Fátima disse no post, ainda bem que descobriu o câncer em estágio inicial. Exatamente porque faz os exames de rotina. Ela falou que recomenda pra todo mundo isso, ir se cuidar. Porque as chances de cura aumentam muito quando descoberto na fase inicial. A medicina tá avançada e a Ana falou que tem certeza que a Fátima, dentro dela, tem uma força que ninguém imagina que tem. Nem ela mesma. Nem ela mesma. Ela é a hora, né? Que só aparece quando você se vê diante de um problema. Então, a Ana falou que tem certeza que, em breve, a Fátima voltará com aquele sorriso largo, né? E a Ana fez uma coisa muito bonita. Ela falou que a Nossa Senhora de Fátima, dela, já tá lá, com uma ótima energia, com uma velhinha acesa também pra ela e que esse susto vai passar logo. Olha só, a Ana, mostrando todo o seu carinho e admiração, porque todo mundo sempre cogitou na mídia e falou de uma rixa entre as duas. Também. Eu acho assim, gente, pode não ser amiga de frequentar uma casa da outra, mas não é inimiga. Lógico que não. E tem aqui, viu, Cátia, da Natasha, que a gente mencionou. A esposa do William Boan, olha que bonito que ela escreveu. Deus é contigo, escreveu pra Fátima. Maior força não há, e é uma verdade. Sua família, amigos e todos que te amam também. Essa vitória é sua, eu creio. É isso. Dado o recado. Não precisa falar mais nada. Não. E tem o post do Túlio Gadelha também, que a gente tem aí pra mostrar. Companheiro, né? Túlio. O amor da Fátima hoje. Olha só o que ele pôs. Você é mais forte... Cadê? Do que pensa. Do que pensa, meu amor. Olha só que... Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Ou seja, tá lá junto, do lado dela o tempo todo. O Túlio sempre apoiando a Fátima. Isso é importante, né? E como ela falou no post, né? A presença dos pais, do amor da vida dela, dos filhos, todo mundo ali. Gente, é que a gente falar a palavra câncer, já deixa todo mundo... Antigamente, eu lembro, a minha avó. A gente falava, a avó tá acontecendo o peito. Não, põe a mão. A gente ficava falando, põe a mão por quê? Ah, se põe a mão, pega. Imagina, gente, as coisas não são assim. Então, tem todo um estigma de uma doença. Sim. Que as pessoas têm muito medo. E é pra ter medo. Se a gente não faz um diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente sempre vai batendo nessa tecla. A gente falou no Outubro Rosa, o mês inteiro, da importância de você fazer todos os exames. O de mama, mais o de útero. Os exames que vão te garantir que a tua saúde tá boa. Porque, ao mesmo tempo, vai que você tem alguma coisinha, você pega de início. E aí, a chance de cura de um câncer inicial, muitos médicos dizem, é pra não falar 100%, que na medicina nada é 100%, é mais de 90%. Então, falar assim, ah, esse câncer é melhor ou pior que o outro. Gente, câncer é câncer. Doença é doença. Covid é Covid. Então, assim, o fantástico, ela conseguiu o diagnóstico no início. Então, se você também tá com seus exames atrasados, faça direitinho. Não tem medo de diagnóstico. E hoje, a gente também já sabe, mesmo em alguns casos que o câncer tá no estágio avançado, muitos deles viram uma doença crônica. Ó a Suzana Vieira. Sim, sim. Tratando a leucemia como uma doença crônica. A leucemia, que é um câncer, e vira uma doença crônica. Como outras tantas, como a gente teve HIV no passado, que matava muita gente, hoje é uma doença crônica. Não quer dizer que você não vai se cuidar, mas quer dizer que a gente tem que fazer a parte da gente. Receber um diagnóstico, arregaça a manga, porque o que tá fazendo você ter essa doença é isto. E você tem todo o resto do corpo pra combater isso. Você não pode deixar isso aqui vencer, porque você não vai lutar em função de todo o resto. Pra você ver como ela é querida também, nas fotos normais que a Fátima posta, tem 1.600 comentários. Sim, sim. Essa foto que ela postou teve 62 mil comentários. Ah, mas claro. É muita gente. Diversos artistas se manifestando, todo mundo mandando boas energias, boas vibrações. Muito. Fãs. Todo mundo realmente ali mandando forças pra Fátima. E logo ela vai sair dessa, gente. E o que a gente tem certeza é que muita gente também vai olhar pra Fátima hoje e vai falar, puxa, assim como ela, eu posso estar passando por isso, então eu vou correr pra fazer a minha parte. E aí